Música Na momento que o Jesus Norba a titanificar com o nosso clapa show de notícia É show principal e noticiero principal, atual, vivo De maneira sempre aqui na CBA É o dia de março dia 5 de agosto É o ponto principal, é o tema importante que nós temos para oferecer a noite Nós podemos informar também, aqui está o inspector de meio Rony Cornelis Nós o liguei amplia, diz aqui rato Em conexão com o controle de realização no nome de meio Também é o lugar mais famoso que se chama Duxilumpia Na Winston Churchill E nós o miramos, entre outros, uma porqueria de outro mundo Também, com o tabatinho, naturalmente, dentro do lugar E aí Ao mesmo tempo, tem a realização de várias entradas judiciais aqui na Corsau Nós temos um relato bastante amplo De um comunicado que nós temos no nome do Ministério Público Para poder dar um relato de conhecer, naturalmente, o que é o lugar Tanto aqui na Corsau e também no território holandês Durante a última hora Em conexão com a crise que tem agora aqui Sei que vou avisar o maestro de escola Aqui está um docente Está de Goilo School Então, está avisando como o maestro Toda dia, você está lanta e você pensa que é o bem-estar de Mocha Mas, pergunta está Quem está pensando que é o bem-estar de o maestro? Mas, uma tremenda pergunta De algum outro informe Sona, está que está responsável Para a construção de nosso hospital novo Na outra banda E também está responsável Para o gasto E o ministro encarga Entre outros, o projeto aqui O senhora Suzy Camelia Römer Nós o escutamos Su declaração E o que diz aqui Na nível internacional No momento que nós abri É a ventana do mundo É o primeiro homem Como está a mira E aí Na mão direita Mike Pence É o vice-presidente Na tremente de América Então, na mão robusta E a boa pantalha Na tremente É o presidente Na tremente de Argentina Que chama o senhor Macri É o tema principal Durante a conversação Na última hora Na Argentina É a trata Na tremente É a situação De crise Na Venezuela Passando a mesma hora Também para a Colombia Na Colombia Então, no nome do presidente Na tremente de Nacion O senhor Juan Manuel Santos É a pessoa que eu admiro Como são breves De aí Nanta oficializar É conflito É a vozita final Não tem questão De Farc Mas na Colombia Então, está Tem um fiesta Religioso Também na Madeira Agora aqui Praticamente Turende está De luto Aqui, bota mira É o que Entre outro A tomou lugar É saldo Te award Nanta papel De 13 gente morta E mais Que 50 gente Que a resulta Gerida Esse aqui é o tema Que está importante Para agora aqui Na caminha de sempre Eventualmente Lopo tem um ou outro Informe de um desarrollo Na outra parte Na de mundo E até a geração Dia 16 de agosto É momento É momento É momento É oportuno Para nós Lágarmos Mira e disfrutar Outra mente De mensagem Comercial Agora que nós Volve Na nível nacional Está um show De notícias Tem estilo E apresentação E conteúdo Outra mente De notícias O mês Agora que nós Volve Depois de Publicidade E aí E aí E aí